E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje pela seguinte coisa. Hoje eu tô indo buscar um novo animal de estimação, que vai ser o novo cachorrinho do meu filho. Pra quem não sabe, eu me tornei pai recentemente. Na verdade eu descobri que sou pai faz pouquíssimo tempo, né? E Deus colocou um presente na minha vida muito grande, muito importante, que é o Henry, que tá aí com três meses de idade. E rapaziada, quando o Henry chegou aqui em casa, eu senti que o meu cachorro, o Jack, esse Jack aqui, ele tava se sentindo um pouco solitário. Não tão solitário assim, até porque a gente dá muito carinho pra ele. Porém, parece que ele não gostou da ideia de todo mundo ficar paparicando o bebê, ao invés de ficar paparicando ele. Que era a coisa aí que ele tava mais acostumado a acontecer dentro de casa. Parece que o Jack ficou um pouco chateado, sabe? E eu pensei o seguinte, o meu filho, o meu bebê, o Henry, com certeza ele ia gostar muito de ter um animal de estimação. Por mais que ele tenha três meses de idade, né? Ele ainda é praticamente recém-nascido. Um cachorro é muito bom pra brincar com crianças e também pra ser um irmãozinho pro Jack, né? Porque o Jack, ele tá meio triste aí, né? Com a chegada do bebê, que ele acabou não sendo mais o centro das atenções. O Jack tava acostumado a ser o cara, a todo mundo tá ali bajulando ele. E com a chegada do bebê, as coisas deram uma mudada e dá pra ver, mano, expressamente no Jack, que ele tá um pouco abalado com essa história. Ele não tá aqui comigo, eu tô na casa de gravação aqui agora, né? E eu tô indo encontrar com o Pacheco, um amigo meu, que eu chamei ele pra ir junto comigo. Porque não é perto aonde o novo doguinho está, eu tenho que ir lá. A gente provavelmente leve aí uns 50 minutos até chegar lá. Então eu vou sair daqui de casa agora pra encontrar com o Pacheco. Vou pegar a Porscheira aqui pra gente ir veloz, né? Eu ia de caminhonete, mas vou de Porscheira. Vamos entrar aqui na Porscheira, rapaziada? Daquele jeito, né? Tá suja, preciso levá-la pra lavar. Olha as marcas de dedo, como que fica no painel. Meu Deus, cara. Ó, ligamos no elétrico. No elétrico é engraçado ele ligar, né? Tá, vamos ligar o motorzão? Aê, rapaziada. Vamos ligar o modo barulhento aqui. Olha, não deixa nem acelerar porque tá em code start, né? Vamos fechar a porta. Olha o calor que tá, 36 graus. Tá aqui em Londrina, na minha cidade. Tá muito quente, né? Deixa eu virar aqui a telinha ali e colocar ali qualquer outra coisa. GeForce, eu gosto desse GeForce aqui. Ele é a gravidade. Bom, vamos sair daqui? Vamos lá encontrar com o Pacheco, né? Pra gente partir buscar o novo doguinho, novo animal de estimação do meu filho, novo irmãozinho do Jack, novo integrante da casa, novo integrante do canal. Mais novo cachorro do YouTube, rapaziada, né? Ele tá nos esperando. Não é muito perto, mas distância aqui não é problema pra gente. A gente vai daquele jeito, né? E vamos encontrar com o Pacheco ali? Na hora que eu encontrar com ele eu volto a falar com vocês aqui. E vamos aí sentindo a casa do doguinho, porque ele tá esperando a gente e a gente tá ansioso pra conhecer ele. Espero que vocês também estejam. Então é isso, mano. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E partiu buscar o novo animal de estimação do meu filho, o irmãozinho do Jack e filhinho do Henry também agora, né? O Henry vai ser pai com três meses de idade. Já vai ter um filho pra criar. Haha, moleque. Bora que bora. Bora que bora, rapaziada. Então que vamos, naquele jeito, ouvindo a faixa desconhecida. Partiu, partiu. Esse aqui é o Pacheco aqui pra ir na missão comigo. Ele ficou meio perdido, rapaziada, no que daí tava indo fazer. Achou até que eu tava zoando, mas não tô. Tô indo buscar o novo integrante, velho. O novo doguinho, acredita? O cara falou, vamos ali em Cornelio Procopa. Agora já não é mais em Cornelio Procopa. É, logo ali. Daquela vez era Maringá. Já não era Maringá. Não, pode ficar tranquilo. Você vê, não tá indo pra São Paulo, não. Então tá de boa, então. Mas daquela vez lá, deu tudo certo? Você ia amanhã depois? Deu tudo certo. Graças a Deus, né? Não, você já entendeu, tá ligado? Eu expliquei pra ela. Não foi culpa minha. Ela tá puto com você falando isso. Não sei o que assim, rapaziada. Estamos aqui já na missão. E agora é acelerar pra ir lá buscar o novo cachorrinho aí de estimação do canal. Do Henry, irmão do Jack, né? E a gente tem que correr contra o tempo aqui. O Pachico falou pra mim que tem que buscar o carro dele que tá na revisão. Só que vocês estão vendo aí que os semáforos não estão ajudando. Parceria, depois daqui, ó, não tem mais nada de semáforo. Tá, mas vou fazer o seguinte então, vou fazer o seguinte então, ó. Pronto, agora sim. Opa, ó. Mas podemos ir agora, hein? Ó o calcarinho da van. Uma atropelaria. Bom, rapaziada, vamos meter marcha, né? Pra gente chegar lá a tempo aí e conseguir buscar o carro do nosso amigo. A gente tem que conseguir ir lá e voltar antes das 5. É, então. E tá bem? Já é, ó, 46, né? Tem 1 hora e 14 minutos agora. Caramba, mas você também se enfia em cada uma, hein? É, filho, se enfia em cada uma, né? Eu não. Ô, louco, mano. Ó, rapaziada, vamos acelerar aqui então. Pra gente conseguir fazer tudo a tempo. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Bom, vou tentar. Caramba, chegamos aqui. A van, aí tá longe, hein? Eu sei que agora é o momento da gente encontrar ali com o novo doguinho, né? É, chegamos aqui. Onde ele nasceu, acho que foi criado até o momento. E eu não vou entrar filmando ali, rapaziada. Não invadi a privacidade da família ali que vai me entregar ele, tá? Então, vamos entrar ali, na moralzinha. E aí, eu vejo o melhor momento aqui pra voltar a gravar e mostrar pra vocês, né? Esse dogão aí que tá chegando aí agora junto com a gente. Rapaziada, ó, acabamos de entrar ali na casa da criadora aí do novo dog. Ele tá um pouco tímido aí, John, né? Você tá um pouco tímido? É, você vai ver a hora que você conhecer, cara. O seu irmão, Jack Daniel. Louco! Estourado ele, hein? Vai te dar as dicas aí de como trabalhar na internet. E aí, Pacheco, gostou? Mano, que cachorro bonitinho. Quer um pra você também? Ah, eu queria, mas muito caro, né? Galera, vou mostrar aqui pra vocês o novo dog de estimação do meu filho, o novo irmãozinho do Jack, o novo cachorrinho aqui do canal, hein? Olha ele aqui, rapaziada. Ô, meu Deus, que nome que eu devo dar pra ele, rapaziada? Que nome... Olha que coisinha mais linda. Carinha de tímido. Ah? Carinha de tímido. Duvido que ele é tímido, velho. Eu duvido que ele é tímido. Ele deve ser muito bagunceiro. A carinha dele. Vai tocar o terror, hein? Ah, ó o peitinho branco, ó que bonitinho. Ai, meu Deus. Você tá achando o quê? Esse cara aí não é o seu dono, não, velho? Vou levar você embora, cara. Olha que bonitinho, mano. É, rapaziada. Ih, ela deu uns negócios ali que dá pra ele comer, né? Vamos ver aqui. Tem aqui. Será que ele gosta disso? Você gosta disso? Ah? Tá olhando, hein? Rasguei, rasguei. Vamos ver. É, você tá olhando, ó. Toguinho, ó. Você gosta disso aqui? Hum? Você gosta? Você gosta? Gosta, né? Não é? Gosta? Gosta de comer? Você não tem cara de quem gosta de comer. Você tem cara de quem gosta de ser um guloso. Será que ele ainda não consegue mastigar? Acho que não tem que quebrar. Hum? Que biscoitinho gostoso. Não sei não, hein? Acho que ele quebra, hein, Pacheco? É bom quebrar que vai pedacinho pra ele, né? Aham. Ai, que biscoitinho gostoso. Vai ficar lambendo o biscoito. O tamanho da pata dele, rapaziada? Ele tem uma patinha grossa. Que biscoitinho gostoso. Pacheco vai dar um biscoitinho pra ele aqui, rapaziada? Quebra aí, Pacheco, pra ele aí, ó. E vocês deixem aí, rapaziada, nos comentários o que vocês acharam dele. Jack vai conhecer ele ainda. Você quer comer, cara? Eu acho que ele quer. Olha a cara dele, de sapeca. Eu acho que ele gosta de falar. Acho que ele não consegue... Talvez ele não tenha força pra... Ou não é isso que pensa, né? Eu acho que ele tá tímido. Eu acho que esse dog está tímido. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra casa aqui agora. Vamos levar o dogão. Tem aqui algumas coisas dele aqui, ó. Tipo carteirinha de vacinação, por exemplo. A gente vai ter que vacinar ele certinho. Tomar cuidado aí com ele sair na rua, né? Ó, carteirinha dele. Vermífugo. Tudo certinho. A raçãozinha. Aqui também tem outra raçãozinha. Tem um manual, dicas de cuidados. Tem um filhote. Mas você não é um filhote. Você é um bebê, cara. Olha ele, velho. Dá vontade de espremer, velho. Dá vontade de te morder, cara. Você é o cachorro, mas nós que vai te morder. Vamos lá, olhando tudo já. Ele tem um peitinho branco. Bem pretinho ele. Bom, fazer o seguinte, rapaziada. Vamos pra casa, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dele. Deixa o like, que esse dogão aqui merece o like. É sério. Merece muito o seu like. Então, arrebenta aí o dedão no like. Chegando em casa, o Jack vai conhecer ele. Meus pais vão conhecer ele. Em breve, o Henry vai conhecer ele. E vai ser bem legal aí esse novo integrante aqui com a gente. Não é mesmo? Bom, então vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí